Opa, tudo bem? Nessa aula de hoje, o que todo programador deveria saber? Naturalmente, eu estou falando de web o tempo todo aqui, porque eu sou desenvolvedor web, a Visa é uma empresa de web, e também porque é muito difícil que um programador hoje não trabalhe com nada de web, sabe? É praticamente impossível. Alguma coisa de web você faz hoje. Mas hoje a dica é específica para o programador web, que eu imagino que é mais de 90% do meu público, de quem está assistindo aí. Então, a dica é a seguinte, todo programador deveria saber HTTP, entender o protocolo HTTP. Eu sei que você dormia na aula de rede, aquele negócio das camadas do modelo OZ, aquele negócio chato todo lá e tal. E veja, eu não estou falando para você voltar e estudar aquilo tudo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do protocolo HTTP, que é a sua ferramenta de trabalho de todo dia. Sempre que você faz uma aplicação web, você está publicando alguma coisa usando o protocolo HTTP. E conhecer esse protocolo vai te permitir fazer coisas que você simplesmente não faz hoje, porque você não sabe o protocolo, sabe? Então, gasta um tempinho para estudar o protocolo HTTP. Isso vai te responder dúvidas, dúvidas comuns, que a gente sempre recebe aqui, como por exemplo, quando é que eu devo usar GET e quando é que eu devo usar POST? GET e POST são verbos do protocolo HTTP. Eles têm uma razão de existir. Se você entender o protocolo, você não vai fazer essa pergunta, você vai saber quando usar GET, quando usar POST, e você vai saber, inclusive, que tem outros verbos, não só GET e POST, que você pode usar. Então, essa é a dica técnica de hoje. Gasta um tempinho para entender o protocolo HTTP, para entender como ele funciona. Se você tem interesse nesse assunto de redes, não as sete camadas do modelo OZI, não a parte física, nada disso, mas você tem interesse no assunto de redes, em como isso envolve o programador, deixa eu dar uma dica para você. A gente vai fazer o lançamento agora do nosso treinamento avançado de Linux. E a gente sempre faz antes uma série de cursos gratuitos, para quem quiser assistir, falando de Linux, falando de conexão, de rede, desse tipo de coisa. E você pode assistir os treinamentos. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você se inscrever, participar dos treinamentos gratuitos, entender um pouquinho melhor, começar a estudar esse assunto. Bom, essa era a dica técnica de hoje. A dica não técnica. Programador tem que saber inglês. Não tem jeito. Tudo que é produzido hoje nesse universo de programação, tudo que é produzido em termos de conhecimento, documentação dos softwares, arquivos explicando as coisas, tutoriais, as novidades que estão surgindo no mercado, tudo isso é feito em inglês. Então, eu não estou nem falando das pessoas que estão lá criando as coisas. Por exemplo, se você quiser participar de um processo aberto, como, por exemplo, o JCP. Eu quero ajudar a criar a linguagem Java de amanhã. Ou quero participar da comunidade Python e ajudar a criar o que vai ser a próxima versão da linguagem Python. Ou quero participar dos fóruns do W3C e ajudar a criar o próximo HTML. Naturalmente, isso vai ser feito em inglês. Mas não estou nem falando disso. Depois que a nova versão do HTML, do Python, do Java, ou seja lá do que for que você usar, é criada, as novidades são publicadas em inglês. E aí vai ter uma palestra fantástica no YouTube, de um cara explicando tudo o que você precisava saber. e a palestra está em inglês. Então, não tem jeito. O programador tem que saber inglês. Se você está começando agora, do zero, não sabe nada, nada, nada de inglês, começa pelo Duolingo, que é de graça. Instala lá, começa a fazer os exercícios. Já vai te ajudar bastante se você está começando agora. Começa a praticar, exercitar, começa a preferir ler em inglês documentação, esse tipo de coisa. No começo sofre um pouco mesmo. Tem que ir lá no tradutor e tudo mais. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link de um podcast, chama-se English as a Second Language. É um podcast de um professor de inglês para estrangeiros, lá nos Estados Unidos, que ele dá aulas, ele grava podcasts para as pessoas que estão aprendendo inglês agora. Então, se você já passou pelo Duolingo, terminou ali, você ainda não sabe falar inglês. Mas você aprendeu o básico ali da gramática, um pouco de vocabulário e tal, acho que já está no ponto de passar para essas aulas. É bem legal, você pode ir ouvindo ali, aprendendo, é um bom jeito de praticar. Pratique inglês, entende inglês, isso vai te abrir as portas para o mundo inteiro em termos de conhecimento. Beleza? Essa era a dica de hoje. Não esquece de se inscrever no canal para você receber sempre as novidades. E valeu!